Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Marim e a gente está aqui para gravar mais um boletim Tempo Campo do mês de junho de 2023. Como a gente sempre faz, queria começar com vocês olhando como foram as condições do mês passado, no mês de maio de 2023. E olhando aqui essas duas figuras, nesses slides, vocês podem ver que a chuva teve bem dentro dos padrões normais. No mapa da direita, a gente tem aqui a anomalia de chuva, que mostra o quanto que desviou em relação à média. E a gente percebe um certo desvio abaixo da média em Santa Catarina, principalmente no Paraná e lá no extremo norte do Brasil. No mais, a chuva teve bem próximo do padrão normal, que é um mês de pouca chuva na grande parte do Brasil. Com isso, pessoal, houve uma queda expressiva na umidade do solo entre abril e maio. Reparem aqui nesse slide a umidade do solo em todo o Brasil no último dia de cada mês e percebam que na parte central do nosso país, a umidade caiu abaixo de 15%, representada por essa mancha vermelha aqui, mostrando que houve um processo rápido de queda da umidade, que vinha boa até o final de abril, que vinha ainda favorecendo ali o desenvolvimento do milho, das pastagens, da cana de açúcar, ou seja, das lavouras que ainda estão no campo nessa época e já no final de maio as condições se reverteram, favorecendo a colheita da cana, favorecendo a colheita das lavouras de milho que já estão preparadas, mas trazendo alguma restrição, especialmente para aquelas lavouras de milho semeadas mais tardiamente. E o que a gente pode esperar para essa primeira quinzena de junho, pessoal? Reparem aqui nesse slide, a gente tem a previsão para esses primeiros 15 dias e percebam que a condição não é favorável, na verdade a condição é normal, ou seja, os primeiros 15 dias de junho é de pouca chuva, com exceção do extremo norte e dali do sul do Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, que deve ter um pouco mais de chuva. Se a gente observar o que está previsto para junho inteiro, aí a gente já não tem mais previsão, a gente tem um cenário. Reparem aqui nesse slide que nós temos dois modelos nos mostrando uma tendência de chuvas dentro da média, ou seja, a gente não deve ter anomalia em relação à série histórica para esse mês, representada por essa cor cinza no mapa da esquerda e por esse tom esbranquiçado no mapa da direita. Exceção, Rio Grande do Sul e o extremo norte com tendência de chover um pouco menos do que a média histórica, mas junho deve ser um mês basicamente seco em todo o Brasil. Para julho, reparem que a condição não muda muito. Ambos os modelos mostram uma tendência para a imensa maioria do país de chuva dentro da média, com exceção do extremo norte, especialmente no mapa da Noa, no mapa da direita, que traz uma queda substancial de chuva em relação à série histórica e isso já pode ser um efeito do el ninho que está começando, como a gente vai comentar no final desse vídeo. Para agosto a tendência é praticamente a mesma, confiram aqui comigo nesse slide, ambos os modelos mostrando uma tendência de chuva dentro da média, ok? Então a gente permanece de junho até agosto com chuva dentro da média, ou seja, em todo o Brasil central, sudeste principalmente, com chuvas bastante reduzidas, pois esse é o período mais seco do ano. E como eu comentei com vocês, a gente tem uma altíssima probabilidade de el ninho, e como a gente já vem comentando nos últimos vídeos, né? Uma altíssima probabilidade de el ninho se configurando para essa safra 23-24 e agora, nesse mês, passando de 90% de probabilidade, o que vocês podem ver aqui nesse slide pelas barras vermelhas, ou seja, a NOA dos Estados Unidos traz ali praticamente 100% de chance de que o el ninho domine essa segunda metade de 2023 e o início de 2024, ou seja, a safra de verão 23-24 deve ser marcada pelas condições de el ninho. E o que o el ninho traz para a gente, pessoal? Então, eu tenho sempre falado aqui sobre essa probabilidade, mas pela primeira vez a gente vai trazer um prenúncio do que a gente pode esperar para as diferentes regiões do Brasil. E eu queria mostrar para vocês, pessoal, o resultado de um estudo que a gente acabou de fazer no sistema tempo-campo, mostrando o efeito do el ninho para quatro variáveis, temperatura máxima, temperatura média, temperatura mínima e chuva, ok? A gente utilizou mais de 600 pontos com mais de 10 anos de dados em todo o Brasil. E o que vocês estão vendo aqui nesse mapa do mês de setembro, ok? São só os pontos que tiveram correlação com o el ninho, ok? Então, vocês não estão vendo os 600 pontos porque nem todo o Brasil tem efeito sobre o el ninho. Onde vocês estão vendo o ponto é porque tem algum efeito. Onde o ponto é positivo quer dizer que a variável vai crescer, ok? Então, vocês estão vendo ali no mapa de temperatura máxima, temperatura média e temperatura mínima, pontos em vermelho na maior parte do país. O que isso indica? Que a temperatura deve subir, ok? Nessas regiões pontuadas, ok? No último mapa à direita, no mapa de baixo, onde vocês estão vendo o PR, significa chuva, significa precipitação. E vejam que a gente tem poucos pontos. Por quê? Porque no mês de setembro o el ninho tem pouca correlação na maior parte do Brasil. E reparem que nos poucos pontos que tem marcados aqui nesse mapa, a gente tem tonalidade azul, ou seja, é inversamente proporcional. A chuva, portanto, vai ser reduzida nessas regiões, ok? Da mesma forma, observem aqui no mapa de outubro. A análise é a mesma, a forma de interpretação é a mesma. E eu vou comentar com vocês o mapa de chuva, o mapa PR, ok? E reparem que a gente tem pouquíssimos pontos com efeito para o el ninho, ok? O que significa que a gente não tem uma correlação clara. Tem anos em que o el ninho faz chover mais e tem anos que o el ninho faz chover menos. Não dá para prever. No próximo mês, pessoal, eu já queria convidar vocês para acompanhar comigo as previsões para o mês de novembro e dezembro, onde as coisas mudam, ok? A gente tem uma correlação muito mais relevante para el ninho, tá bom? Então não perca o vídeo do próximo mês. A gente vai estar aqui mais uma vez para gravar o boletim do Tempo Campo. Agradeço muito a atenção e a gente está à disposição aqui na Exalc, caso vocês queiram entrar em contato. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho